Mais uma vez o tesão foi mais forte que eu No baile da FM Tudo aconteceu, o risco e balão Eu confesso que já estava na onda Você chegou e me pediu de novo no banco do carona Agora fudeu eu não paro mais Na onda que eu tô eu não paro mais Gente, eu tô doido eu não paro mais O ódio que eu tô eu não paro mais Você tá firma pra bem em cima Você tá firma pra bem em cima Eu não me apaixonei Saudade que não acaba mais O raven Tem alguém mais forte que eu No baile da FM Tudo aconteceu Quando a metalpente ela já vem no faro Pra fazer minha mente com papinho safado Vai diretamente no meu ponto fraco Proposta decente dentro do meu calor Colocando a mão por dentro do meu short Banco do carona desce a fumaça sai Depois que acende o beck a moça acorde Faz, 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 faz Na onda, foi assim que nós fudeu Cabana, pede pra parar nem eu Gastar a foda que nós deu Mais uma jota que se envolveu Não teve jeito aí Mais uma vez O tempo não foi mais forte que eu No baile da FM Tudo aconteceu Agora eu não paro mais Nada que eu tô eu não paro mais Se eu tô doido eu não paro mais O outro que eu tô eu não paro mais Senta firma pra bem em cima Senta firma pra bem em cima Senta firma Saudade que não acaba mais Mais uma vez